Bom dia galera, estamos saindo do Atacama agora, rumo ao Pacífico, foi uma estadia maravilhosa aqui, fizemos muitos amigos, foi show de bola, passamos ano novo aqui e por enquanto tchau Atacama, logo logo nos veremos de novo e foi muito legal galera, foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa E agora estamos indo embora com esse visual aqui ó, espetacular galera, espetacular Cara, a gente conheceu muita gente boa, galera ficar em hostel e camping é a melhor experiência do mundo, do mundo Quem já ficou num hostel ou quem já acampou vai entender o que nós estamos falando A relação de convívio entre as pessoas é maravilhosa, todo mundo quer conversar, todo mundo na mesma vibe, todo mundo no mesmo astral, no mesmo momento de vida Que são as férias, então se diverte, troca muita informação, isso é uma coisa valiosíssima quando você está viajando E pegar as informações no momento adequado, no timing adequado Então a gente sempre dá preferência de ficar em hostel Olha só, aqui ó, desse lado e desse, tem duas colunas de montanha Aí ontem uma guia estava explicando pra gente Esse lado esquerdo é os Andes altos Daquele lado são os Andes médios que eles chamam Aqui no meio, nem todo mundo acha que lá Atacama que é o deserto Ou aquele lado lá que é o deserto, e na verdade não É esse aqui ó, é esse vale aqui ó Daqui que vai embora pra cá, pra lá vai embora Pra lá que a gente foi visitar os lagos e tudo e vai embora, é infinito esse troço Esse aqui que é o deserto mais árido do mundo Então, que fica aqui no meio desses dois E não tem nenhum tipo de vida aqui, é muito seco, é muito árido Só tem pedra e sal Porque ainda se fosse só pedra, do outro lado também só tem pedra Só que do outro lado tem pedra, mas não tem tanto sal Não, apesar de que lá tem sal também, né? É, deve ser uma relação, sei lá qual que é A relação Mas aqui que o negócio ferve o caldeirão mesmo Mas agora ó, de manhã a temperatura aqui é... Sério, é muito louco A gente saiu e estava 9 graus, agora está 12 Isso são 7 e 40 da manhã A gente acordou e estava 8 ou 9 graus Imagina Ele está num deserto E agora está frio, cara Nós estamos com um monte de roupa, luva Estou com o meu aquecedor de manopla ligado Tudo... Tudo pra frio, frio E aqui é muito seco, muito seco A menina ontem, nossa guia, estava falando que... É... Pra todo mundo rezar Pra que chova, né? Porque aqui chove, pra que pareça chove Então agora, dezembro e janeiro, é temporada de chuva E eles vivem com a água dessa chuva No ano passado, dezembro e janeiro Inteiro, que costuma chover Choveram apenas duas tardes E eles estão se virando com essa água A água, ela é reciclada Todo momento é reciclada Pra que eles consigam sobreviver É uma relação... É... É muito diferente, né? A gente que só vem fazer turismo Pra gente é uma maravilha, né? Vem aqui e sabe que vai ter sol todo dia Mas pra eles que vivem e dependem dessa água Essa pouquíssima água de chuva É uma relação completamente diferente Então eles... Eles torcem pra que chova, né? Olha as lhamas ali, ó Tem que cuidar muito Ó, aqui é uma lhama aqui, ó Aqui, ó Bem na hora que eu fui falar, ó Olha onde que elas ficam, ó Por isso que tem que tomar muito cuidado Porque elas pegam, elas saem correndo E... É... Vicunha, né? A gente chama tudo de lhama, mano Mas na verdade é vicunha Essas aqui Pelo que falaram pra gente E elas se misturam Com a paisagem Você não vê Aí de repente ela pula na estrada Ela corre pra estrada Então acontece muito acidente aqui Por causa da... Dos animais selvagens Então tem que ficar meio esperto Porque a temperatura engana Você sai, tipo... A gente... Teve um dia que a gente foi fazer um passeio A gente saiu E lá tava 27 graus Que ia fazer 27 graus E a gente foi subindo, subindo, subindo Subimos a 3.800, 3.900 Tava 6 graus Então se você não vai... Se você não fica esperto, meu Você toma um atraso Por causa do frio Sem noção Aqui ventar muito Imagina, eles podiam ser os maiores Protetores de energia Eólica do mundo Do tanto que venta aqui Aí, ó Vamos passar no meio Aí, ó Dos ventiladores Olha o tamanho, galera Dos ventiladores aqui, ó Olha Aham É, olha Olha a relação Olha a escadinha Que a galera entra Tá ali, ó Olha o tamanho da pá, meu Nossa Ó a produção de energia sinistra Nossa senhora Os painéis solares aqui, ó Meu Deus, cara Não E eu, juvenil, né Achando que Não, os caras não aproveitam Meu Deus Olha lá, ó Meu amor Tem pra lá, ó Lá Aqui, ó Olha a quantidade De painel solar Meu Deus Do céu Olha o tamanho Vai até o infinito Não dá pra enxergar O final da reta lá, ó Faz uma curvinha Ali na frente E vai até O horizonte É impressionante A quantidade de reta A estrada É um tapete Isso aqui, ó Pra quem nunca viu Uma reta infinita Tá aqui, ó Mano A virtude A virtude A virtude E aí Esse é o Pacífico Chegamos no Pacífico, atravessamos do Atlântico ao Pacífico Bem-vindo a Tocopila, capital da energia Chegamos no Pacífico Mais um marco histórico para nossa viagem Maravilhosa Primeira prainha no Chile Uma prainha fechada Nossa, super legal E eles fazem essa prainha ali só com pedra E as ondas vem, batem ali e fica como se fosse um laguinho ali Que legal Então vamos para a próxima Olha a cor da água, meu amor Que linda Nossa Nossa Nossa, meu amor Meu Deus, cara Olha o que que é isso Olha Uuuuuhuuu Nossa, meu amor Que experiência maravilhosa Meu amor, esse fio neve, deserto, montanha de barro, montanha de pedra, montanha de sal, tudo numa viagem só Olha Olha o que que é esse azul O que que é esse azul no mar? Azul e verde Meu Deus do céu Olha isso Olha isso Meu Deus, meu amor Nossa E agora vamos para as teorias dos geólogos O que que vocês acham? Isso aqui é pedra vulcânica? Olha o refúndio do mar que subiu e ficou assim A Nájela tem uma teoria Hehehe Ela falou que isso são pedras que voaram do oceano e caíram tudo aqui Estavam voando Essa é a teoria da Nájela As pedras voaram tudo pra cá e caíram aqui Uma montanha subiu, voou com a força do vento e caiu ali Meu Deus que montanha linda Que linda Nossa Nossa Ai 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 No meio do nada nós andando Um vilarejo Vejo Olha ai Aqui Antofagasta Chegando É Aqui a Anidrita Quase chegando Antofagasta E ali um naviozão chegando Porra Uma coisa que surpreendeu Nossa o que tem de Porto aqui? Porto? Tem um atrás do outro Daí A gente podia ir lá pela estrada Ou pela beira-mar Obviamente a gente escolheu vir pela beira-mar A gente a praia é muito parecida com Uruguai né? Galera Muitas barraquinhas Fica ai tudo de barraca Tchau Amanhã Vamos visitar o deserto e vamos visitar o deserto E por enquanto tchau Atacama Logo logo nos veremos de novo Se a Nájela deixar Nossa lembrou bem as praias lá do Uruguai né? Com as Com as pedras assim Ah sai pra lá cachorro Aqui tá Aqui tá meio cabuloso o negócio Como diria o Dieguinho Aqui tá Como é que ele fala? Não é suspeito Olha a escadaria que legal Duvidoso Ele fala Aqui tá duvidoso Olha tem umas pedras brancas Será do que que é esse branco aí? Vamos lá Gogo de gai rosa Gogo de gai rosa Gogo de gai rosa Gogo de gai rosa Legenda por Sônia Ruberti